Olá, boa noite! Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para falar da abertura de capital da Vamos, uma empresa que, nesse momento, está sob a JSL. Então, a empresa trabalha com locação de caminhão, máquina e equipamento. E, se você quiser ser poupado do show de arrores que segue, a resposta é claramente não, não vale a pena entrar nesse IPO. E eu vou explicar, na sequência, o porquê. Me admiro, inclusive, que esse tipo de IPO ainda seja feito no Brasil, porque eu considero, mais do que uma questão lógica de não valer a pena, um desrespeito completo com os investidores locais, especialmente com os investidores menores, que fazem uma análise menos minuciosa do IPO. E aí, por quê? A empresa opera bem, você vê a margem ali. À medida que você vai analisando, você vê que ela opera bem. É margem grande, forte. Mas eu não vou nem entrar muito a fundo nisso. Por quê? Porque, assim que a gente vai começando a analisar, a gente vê uma sequência de coisas estranhas ali naquele prospecto. A primeira delas é o quê? Levando em consideração que a empresa opera, basicamente, a margem de EBITDA dela é basicamente 95% locação, a gente se preocupa com como é que eles rodam esses contratos de locação. A gente vê que ela fala que, em grande parte, os contratos de locação são de 5 anos. Isso é ótimo. Contrato de locação é de longo prazo e com 50% de multa recisória. Então, ótimo. E aí, quando você olha o faturamento dela, em 2018 batendo 1 bilhão, e o backlog dela batendo 1,8 bilhões ali, a gente começa a pensar, pô, se os contratos são todos de 5 anos e a empresa está com o backlog aí batendo em 1,8 vezes o faturamento do último ano, alguma coisa está errada. Porque se você tem contratos aí, se você está continuando com a operação e tem aí um crescimento nessa operação, o backlog, naturalmente, vai ser consideravelmente maior do que o faturamento anual e, mais do que isso, esse backlog vai ter um crescimento, uma taxa de crescimento muito maior do que a taxa de crescimento do faturamento. Por quê? Porque cada contrato novo que você abre, se você tem uma média de 5 anos, vamos supor que esteja na média, você tem aí um contrato que vai te dar 1 quinto desse contrato no primeiro ano e deixar 4 quintos desse contrato no backlog. Então, o backlog vai crescer pelo menos 4 vezes mais do que o faturamento a cada contrato novo que você abre. E isso a gente não vê acontecendo. A gente vê o backlog crescendo ali, mas crescendo pouco, muito menos do que deveria crescer. Então, aí você começa a ficar, a achar meio estranho, mas tudo bem. Vamos lá. Quando você vê os eventos recentes, que saíram aí depois do... Depois do fechamento do resultado e tal, um dos eventos recentes que você vê é uma distribuição de dividendos ali, que eu acho meio estranho sair fazendo distribuição de dividendos logo na prévia da abertura do capital. E aí o que acontece? Você fala, pô, vai que eu é que estou viajando e que não é nada demais, né? E aí você vê que a distribuição de dividendos é mais ou menos o mesmo valor dos últimos lucros dos últimos dois anos. O que está ok. Eles trabalharam, estão querendo dividir dividendos, estão querendo distribuir dividendos para a JCL, né? Está querendo levar uma grana. Aí você continua fazendo a análise e você vê que, pô, tem uma oferta secundária considerável. Pelo menos uma quantidade muito próxima da oferta primária. e, se a gente considera a lote suplementar, uma oferta consideravelmente maior do que a oferta primária. E aí quando eu falo disso, só para explicar o quê? A secundária é o acionista principal vendendo... Principal ou não, mas o acionista prévio, o acionista que estava comprado antes de abrir o capital, vendendo uma participação dele. E aí você fala, tudo bem, isso não necessariamente é negativo. A gente viu o caso do Carrefour ali, onde foi pura e simplesmente uma questão do Abelio Diniz realizando um pouco de lucro. Tudo bem, acontece, não teria um problema, mas aí você vê a quantidade do capital que aquela empresa está se desfazendo. Na oferta inicial, sem o lote suplementar, a gente vê ali a empresa vendendo 27% do capital que ela tem, a JCL vendendo 27% do capital que ela tem na Vamos. Se o lote suplementar entrar na brincadeira, ela está vendendo 35% de todo o capital que ela tem. Aí você começa a falar, pô, se o negócio é tão bom, se a empresa vai tão para frente, se é um baita negócio como eles vendem no prospecto, por que a empresa está querendo se desfazer de um pedaço tão grande e largar para o mercado, especialmente nesse momento, futuro, e eles falam ali de uma capacidade, de capilaridade e por aí vai. Por que eles estão querendo se desfazer de tanto da empresa? E aí você começa a ler e avalia e tudo bem, vamos levando, vamos ver, né? O BL tem um plano muito bom para uso daquele dinheiro que vai ser recebido ali pela oferta primária. E aí é a parte que completa o ciclo da desgraça como um todo, né? Você vai olhar ali qual vai ser o uso do capital angariado ali, conseguido pela oferta primária, né? E 44% daquele capital vai ser usado para pagar aqueles ditos dividendos que eu falei no começo do vídeo. Então, assim, não obstante ele vender até 35% da participação que ele tem, ele ainda vai usar o dinheiro novo para pagar dividendo que ele decidiu que ele deve receber como sócio. Então, assim, o que a gente está fazendo é basicamente entregar, pagar o lucro que a empresa acredita que ela tem direito por ter criado a Vamos e pegar a empresa que vai estar ali, não vou dizer o esqueleto, mas vai estar, assim, consideravelmente menos preparada para enfrentar o setor e o mercado do que estaria em outra situação, né? Se tivesse, por exemplo, guardado aqueles 211 milhões que vão ser pagos por dividendo e investido na operação. Quando a gente para, daí eu já acho que é um absurdo o nível que chegou, mas quando a gente para para olhar, a gente vê ali, a empresa está com o valor patrimonial líquido consolidado, calculado ali em 581,5 milhões, tá? Então, a empresa antes, antes de abrir capital, está valendo ali esse valor. A ideia da JSL é o quê? Vender a participação, um pedaço da participação dela e receber dividendo baseado no dinheiro novo. Num nível que, assim, se a gente fizer a conta, você vê no primeiro caso lá que ela vende só a oferta secundária sem o lote extra, né? Naquela situação ali, ela vende 27% da empresa, do que ela tem da empresa, que dá 469 milhões aproximadamente e assumindo ali que ela tem 92,13% da Vamos, vamos fazer essa conta e não vamos somar os 211 milhões, vamos somar 194,8, que equivale a 92% do que vai ser pago de dividendo. Nesse caso, vendendo os 27% da participação que ela tem, ela ganha 663 milhões de reais, o que daria aí 114% do valor patrimonial líquido consolidado da empresa hoje em dia. O que significa que ela está, nessa operação de abertura de capital, ganhando aí um rendimento de 14% em cima do valor total da empresa, como se ela tivesse vendido a empresa toda e ganhando 14%, e ainda tem uma participação cavalar dentro da empresa, né? Então, assim, ela ainda fica com 73% do que ela tinha antes da empresa. Então, assim, ela está recebendo o valor completo da empresa e ainda fica como uma grande participadora ali. E aí, na situação do 35%, ela receberia, no total, venda secundária mais dividendos 807 milhões de reais, o que dá aí 39% em cima do valor patrimonial líquido consolidado da Vamos. Então, assim, obviamente, para a JSL é uma baita de uma jogada. E se a gente parar para pensar, você pode falar, pô, Cassiano, eles só estão querendo se desfazer de um pedaço, ganhar uma grana, não é bem assim e tal, não é violento. Se não, eles não estariam vendendo o máximo de 35%. Eles teriam vendido mais. E aí eu te digo, por que será que eles pararam nos 35%? E aí, obviamente, tudo isso daqui é conjectura minha, tá? Mas por que eles parariam nos 35%? Porque aquele nível ali de 35%, como é possível ver, é o que garante que eles continuem com 50,01% do capital votante da empresa. Ou seja, ele vende a empresa, lucra 39% em cima do valor patrimonial líquido consolidado do full da empresa e continua controlando a empresa como um todo com mais de 50%. Então, assim, eu acho que a proposta desse IPO é ultrajante. Eu espero que isso daqui dê um flop horrendo. Eu espero que esse negócio não vá pra frente de jeito nenhum, porque eu acho que isso daqui é o tipo de prática no mercado financeiro que não deveria ser propagada. De qualquer forma, você me pergunta, pode ser que dê certo e suba? Pode ser que dê certo e suba e a ação suba. Mas como por princípio, eu acho isso daqui um absurdo e acho que o Brasil deveria ter outro tipo de nível de empresa no mercado financeiro que não vise pura e simplesmente sugar completamente o lucro e possivelmente fazer com que investidores que têm menos conhecimento se enfiem em uma situação que pode ser aí uma situação que vai prender um pedaço do capital deles por um longo, longo tempo, possivelmente, inclusive, levar esse capital embora. Então, por hoje eu fico por aqui, acabei me alongando aí. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe e vamos é não, tá? Até amanhã!